O Sertão de Mato Grosso O Sertão de Mato Grosso Deixando o rastro de sangue Seu caminho prosseguia Terra boa e cultivada Era o que ele queria Quem não quisesse morrer Só com uma roupa saía E as terras que roubava Por preço baixo vendia E matava o comprador Quando o sinal recebia Numa noite sem luar No morro alto subiu Raio de luz de candeia Na bachada ele viu Pensando ser citiante Seu bando ele reuniu Mas quando foi atacando Numa armadilha caiu Uma descarna de frecha No contra-ataque partiu No seu bando de capangas Não ficou sobrevivente Ele teve a mesma sorte Mas foi morto lentamente Ali não era morada Deu-se de anteinocente Eram aldeia de índios Todos guerreiros valentes Todos guerreiros valentes Da tribo dos canhacós Onde vive minha gente Toda-ataque partiu fleificها Obrigado.